Amor de rapariga Não é a bestada, entende o que quiser Vaqueiro só presta com duas raparigas por toda a vida Uma para lá vai passar, pra ficar em casa fazer um jantar E a outra para beber e lavar O seu carro em casa quando o bebe ficar Amor de rapariga é que é amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem briga não, só existe paz Ela não assenta, tu também não é É a tia onde a rova é de linda mulher Não é a estressada como você é Não é a bestada, entende o que quiser Amor de rapariga é muito bom, é bom demais Faz parte da minha vida, eu tô correndo atrás Amor de rapariga é muito bom, é bom demais Faz parte da minha vida, eu tô correndo atrás Amor de rapariga é que é amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem briga não, só existe paz Ela não assenta, tu também não é E da mulher Não é a estressada como você é Não é a bestada, entende o que quiser Diego C. Mendes É o seu gravações Bora, amigo Não tem briga não, só existe aqui Se inscreva no canal.